Como é que vocês estão? Tudo belezura? Galera, hoje mais um videozinho aqui para o nosso canal e estamos aqui no estacionamento do nosso prédio aqui hoje virou um lava-cara aqui, né? Estamos aqui com três concorrentes aqui da marca tem um Toyota e o quê? Um Honda Civic, um Honda Fit e um Honda HR-V, cara aí ficou bravo, aí ficou aí tem um Fiat Mobi ali, ó esquecido o detalhe ali, ó está lá fazendo um tratamento de roda do nosso estetic car aqui, ó, Renato então, galera, mostrar para vocês aqui o detalhe aqui que os caras aqui são enjoados, são caprichosos o pessoal gosta aqui de tratar carro aqui já tem uns carros aqui que a pintura é meia gasta então que lava aqui os caras gostam de lavar eu sou perdiçoso, eu lavo para pedir de vez em quando mas aqui os caras são caprichosos vou mostrar para vocês um por um aqui e vocês vão falar o que vocês acham aí valeu? então bora para o vídeo falou, segue aí, deixa o like, segue deixa o seu comentário falou aqui, galera, vou mostrar para vocês cara, olha a mala desse carro aqui, ó você disse que o cara é o quê? mecânico? tudo esse aqui é o famoso bombril do prédio, cara ele faz tudo aqui precisou que o seu Renato lustra o pessoal precisa de um serviço de carro aqui chama quem? Renato Renato, olha lá, o móvel lá pintando fazendo lá quem que está ajudando? Renato vai trocar lâmpada? Renato olha a mala dele, gente olha que é o sonho de qualquer don de carro só dá a ferramenta é mesmo? bicho lustra o carro aqui olha uma penteadeira e o seu Alexandre, que o seu H-R-E-V qual ano o seu H-R-E-V, ele, seu Alexandre? 17 com carinha é o EX? é o EX o EX ela segue a mesma EX é intermediária é igual é a mesma coisa do Civic? ou não? o Civic que é o EX EXR, né? é, EX EXR EX não LXS LXS EX e EXR que é o que tem teatro solar o mais completo, né? e ela segue esse mesmo padrão? não é diferente cara, olha só essas garrivi, cara o dia que for comprar um carro eu compro o carro do seu Alexandre o bicho que cuida demais, rapaz cara, tem que cuidar o tratamento do carro dele é o outro, cara só que você já viu ali o que aconteceu ali, seu Alexandre? vi é, brincadeira ele acabou de limpar o carro olha aqui e a velha contaminaram aqui o carro dele eu vou passar uma dark black ah, o que falou dessa cera foi o Renato é? é essa aí que ele falou pra passar a gente também eu já usei a a Cadillac? a Cadillac muito boa também então, eu tô com a última eu passei a semana passada até fiz um vídeo com a Cadillac segue lá, galera tem no vídeo, hein? a Cadillac, cara eu gostei, sabe o que? que chove fica hidrofóbico aí, galera curtir o HRV do seu Alexandre vou mostrar pra vocês dentro como é que é o capricho eu vi eu vi uma HRV nova aqui quem que tá com ela? é o uma preta essa aqui é a IX completinha eu ouvi falar que ela é mais é a mais fraca que essa, né? é 1.5 é 1.5 mas é a dele é a top mas é turbo? ah, é a Turing porque eu ouvi falar ah, ele levanta o banco assim, cara caralho e ele deita aqui, ó encosto? deita todo roda pra isso não a parte aqui aí vira um ah mas eu não sabia que ele levantava essa pô, que luxo pra limpar embaixo caramba muito legal olha, eu leigo aqui nessa, nesse assunto o Fit 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 e levanta a mesma coisa o Fit também o Fit o o CRV o CRV que eu não sei o CRV o meu amigo tá com o o o o o ele cuida do carro gente esse carro aqui é um luxo não, na verdade tem os três aqui eu sou o mais relaxado sou o mais preguiçoso pra lavar na verdade não é que eu sou relaxado eu sou preguiça de lavar eu não eu lavo direto e não tem crise aqui o o Honda Fit pra mim o carro mais econômico que tem existe esse aqui também gente isso aqui tem uma história ele tá arranhado mas não é arranhado de de sacanagem que ele não quer o que ele tá não ele vai dar um trato logo logo eu tenho esse carro vai tá zero de novo tem uma história aí né Renato por trás esses arranhões né Renato é ah levanta também cara caraca vira uma cama Renato olha o mosquito tem que jogar veneno aí caraca olha o espaço que o seat fica aqui dentro gente o fit caraca vem carinho qual é o km que você consegue fazer nessa autonomia nesse teu fit é considerado é o carro mais econômico quando eu viajo eu faço 19.6 é um híbrido andando em Niterói aqui eu faço 16 17 aí galera um híbrido faz isso se você não souber usar esse aqui é muito caramba olha só eu quero filmar aquele Honda ali ó pra vocês hein galera vou mostrar pra vocês esse Honda Civic aqui ó dá uma olhadinha é é enjoado hein vamos aí ó olha o aqui olha o aqui ó só 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 um pouquinho do bicho em 4 polegadas aí galera a gente fez uma brincadeira eu e esse Civic aí ó dá uma olhada tem no canal aí dá uma olhada aí depois olha o Civic dele ah o bicho enjoado demais cara quando o Gabriel pegou esse Civic nem imaginava que ia ficar assim não cara olha só esse é o G9 né Gabriel de 8 ah é o G9 é aquele que o senhor Alexandre tinha né é o seu Alexandre tinha um G9 isso aí galera segue o Instagram dele aí ó segue o Instagram do Gabriel aí ó quem gosta de Civic curte o Civic tá muito enjoado as rodinhas da rodeira Gabriel você fez alguma coisa interna dele já ou não não interna só botei multimídia e botei um ledzinho no assoário mas tirando isso mais nada só vou mandar fazer os bancos só ah vai vai encapar aí infelizmente tá começando ah vai ressecando é eu quero botar o do SI você trocou a frente dele não a frente dele é o original 2007 show esse é 1.8 né 1.8 manual? manual é por isso viu gente você viu a tampa do Biquinho que eu botei no meu? bonitinho do GR aí veio veio só desivinho arranhou a tua roda cara arranhou a rodinha arranhou aí aí galera o Honda acabou de pintar a roda arranhou a rodinha pô sacanagem caramba é na filmagem aparece tudo deu uma arranhada que ela virou com a parte do NASA Club Civic ai ficou maneiro ficou legal essa seta preta você passou o seu filme ou comprou assim? ela é assim é importada aí cara você que conhece sabe alguém que coloca na lanterna? tô com os meus ali tô? não mas eu tô com com o filme que eu comprei deixa a parte dela também Renato me indica ele cara eu fui lá pra ver alguém ah você botou o azul aqui também esse aqui não tá com detalhezinha a manopla realmente cara se fazer vai ficar luxo só vou botar os blocos só aí o bicho tá bonito né cara tá chamando atenção pra caralho é onde você passa mola preparada também aro 18 escape filtro e chip aí tá vendo tá vendo que ele não tá ele tá pra maldade até que fazendo uma pista reta pra gente ver um puxadinho deixa eu fazer um comparativo eu e o e o preto ali ó ele quietinho ali vou tentar dar um banho nele agora aí depois vocês dão uma olhada lá você pintou a pinça né cara tu viu eu vi o no Civic a capa igual do meu é eu tava pensando só que eu tava com um pouco de medo de colocar fica legal fica legal o meu até caiu caiu uma atrasinha a de trás ela tinha pintado só que a da frente ela desbota mais desbota eu tinha aquele outro Corolla que eu tinha ele era ele fica vai ficando escuro por causa do negócio do do freio é isso aí galera esse é o nosso conteúdo de hoje vou mostrar os carrinhos aqui do pessoal limpando cuidando aí tá nosso Celtinha pra não ficar fora da jogada também tá aí ó tá aí ó bichinho é tudo tudo nosso a gente se reúne aqui com o pessoal aqui e eles gostam mais de lavar do que eu sou mais preguiçoso pra lavar mas eu vou dar um trato aqui agora mostrar aqui o Corolla sujo daqui a pouco vocês vão ver como é que eu vou finalizar com ele lavadinho aqui na sombra aqui ele tá bonito mas não tá não é isso aí não ontem eu fui fazer uma cagada você vê que tem uma mossa aqui ó aí eu fui empurrar por dentro com o negócio aí criou uma outra por dentro só com martelinho de ouro agora fiz uma cagadinha gente mas isso acontece né com a ventosa que me deve sofrar deve passar tentei com a ventosa não consegui tentei com a ventosa não consegui então é isso aí deixa eu ver se consigo fazer um finalzinho aqui pra vocês dar uma olhada aqui os os três Honda ali ó se separaram os três né deixaram o meu Toyota sozinho isso é preconceito falou galera então se você gostou nos conteúdos aí segue aí segue o Gabriel lá também no Civic Dragon dele do do canal e o nosso Mobzinho aqui 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 ó o Celtinha e o Mobzinho os acho que uns onze doze pouquinho ah então tá tá bom ele é levinho né ele deve ser o que uns oitocentos e setenta novecentos aqui novecentos ele é mais chega a ver mais pesado um pouco que o Celta é mas esse Celta aqui filho eu acho que ele andou muito com um Zeca pagodinho velho tá bebendo que é desgrama cara só que eu acho que alguma coisa deve ser alguma coisa na injeção pode ser alguma coisa na injeção dele porque sabe porque quando ela liga ele se sente um cheiro de gasolina embolando assim sabe sabe cheiro sabe que é cheiro forte cadê o Renato ô Renato aí ó já tão caguetando que você é o cara do Celta o cara tá embolando cheirando gasolina chama um cheiro de como se fosse catalisador sem catalisador e tá bebendo muito cara vem cá ele é gás ou só gasolina não só gasolina e álcool a minha mulher coloca 50 reais roda 60 quilômetros ele tá bebendo ele tá bebendo mais do que o quer ver qual que é o Beriva o Meriva bebia muito troca vela e cabo de vela aqui a gente faz tudo que os caras são bravos pinta a roda monta a suspensão faz tudo ele é o cara que faz tudo no colomínio precisou aqui antes de serviço procura o Renato o Renato o Renato disse o que? a parte de cima mesmo eu envelopei tem dois bichos olha, olhando aqui agora que eu vi que tem a maquinha ali do veló o vitrificador lá em cima passei, passei eu falei com ele olha só antes de pintar a roda olha só chave na chave ele me volta 10 mil agora que pintou a roda chave na chave me volta 15 mil pra começar ele tá sonhando muito olha só aí tá sonhando muito, né? só pra começar deixa ele ele tá emocionado ele tá emocionado ele tá emocionado sai daí aí, batendo só que não pode escutar muito por causa dos direitos senão já perde, ó 5 segundos aí, galera o cano dele é direto 4 polegadas, né? tá 4 polegadas isso que tá fazendo aquele ronquinho depois vê no outro vídeo lá pra você ver olha a galera a ponteira esse porquê tá fazendo aquele ronquinho 4 e meio o corpo de 6 e a saída lá é de 2 e meio original ah, é por isso que o bichinho tá com filtro tá com filtro esportivo qual filtro você botou? da RS da RS aí é sem intermediário direto por isso que ele tá fazendo aquele ronquinho legal eu disse que eu tava dormindo, cara eu disse isso é porque isso é porque tá com catalisador ainda por enquanto tira aí vai dar oua, vai aumentar aí uns 5 cavalinhos chega a aumentar chega a aumentar uns 3 a 4 cavalinhos isso aí libera bastante o carro desempenho do carro então é isso aí galera se você curte o nosso canal deixa o seu like compartilha comenta e falou aí eu joguei a aguinha no Corolla vamos passar um sabãozinho nele um shampoozinho os produtinhos aí os caras só usam produtos de primeira viu feira Cadillac Vonix aqui é tudo olha só dia de banho tem carro aí Ariel Santos 2003 segue vou botar Ariel 2002 Ariel Santos 2003 você botou Ariel Santos aparece lá referência aí que ficou o motorzinho do Ronda só te provocar se faz isso no meu se eu te estressar assim caraca hein ficou rondinha galera Renato aqui é pau pra toda obra Corolla terminando lá galera